Música Ano passado, quando os clientes nos trouxeram algumas metas agressivas, a gente por si só acreditou que eles poderiam chegar lá. Música A maioria dos nossos clientes investiu muito pesadamente esse ano, em crescer as suas operações de e-commerce. O nosso trabalho, ele consistiu em apoiar esses clientes a fazer todas as ações preparatórias. Música Todo esse processo é importante para, no momento que agora, do pico dos acessos, a gente tem uma visão geral do ambiente. Música Música Enquanto uma parte buscava melhoria e migração de ambientes, porque esse ano nós temos a particularidade que alguns clientes já assistiram uma plataforma nova, Outros foram preparando a parte de tuning, né? Preparando, melhorando a parte de queries e também a aplicação, trabalhando junto com a equipe de projetos. E esse foi o trabalho feito pela equipe de banco para essa Black Friday. Música Então é um momento bem importante, porque coroa aí o investimento que todos fizeram ao longo do ano. E o trabalho das equipes que estão aqui, fazendo acontecer o sucesso da Black Friday. Música E a gente espera ter mais clientes e mais pessoas aqui para o próximo evento Black Friday 2018. Música Alô! Você é meu que começa... Ah, bom! O cara não é o personagem! O cara não é o personagem, né? 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 O cara não é o personagem, né?